O que modifica o beat é o Manoloche O magnífico, o magnífico Ponto então Manoloche, reta e trava Ela tá tarada, ela tá fogueta A voz novinha, ela já tá quiz E tá novinha, fogueta Tá querendo tomar leite Tá tarada na onda do black Pega em braço, tá dona Naquele pico, ela senta gostoso Vai piranha, ela torna onda É na pica que ela monta Com a xereca fruta É na pica que ela monta Com a xereca fruta É na pica que ela monta Com a xereca fruta É na pica que ela monta Com a xereca fruta É na pica que ela monta Com a xereca fruta É na pica que ela monta Com a xereca fruta Toma, 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 essa botada, catucada violeta Nessa fogueta, catucada violeta Nessa foqueta, toma, 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 toma Só vou dar pra de um puta rioneta Nessa foqueta, pra de um puta rioneta Nessa foqueta, pra de um puta rioneta Nessa foqueta, pra de um puta rioneta Ai, eu é na foc, pus e o R.D. veio de novo E eu falo pra você do putfuck.com Agora vai bem em três Fuck, 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 baby Eu é na foc, pus e o R.D. veio de novo E eu falo pra você do putfuck.com Agora vai bem em três O que modifica o beat? É o Mano Loche, o Magnife, o Magnife Eu te chamo Mano Loche, reza e praza Oi! Eu te chamo Mano Loche, reza e praza Eu te chamo Mano Loche, reza e praza A!